Olá, salvações, NetWeb Atagas, então bem-vindo aqui a mais um vídeo da loja de item shop da Fortnite portanto agora para o dia 18 de setembro de 2020 e não é que temos aqui umas coisas novas, mas já lá vamos portanto vamos aqui já à mesma acenda nova portanto temos aqui o Terminus, que é um Glader Bueda Fisch pá, curto Bueda Terminus, ok é um Glader Bueda Fisch, Bueda Fisch é muito parecido à Asa Delta da... da skin, agora não me lembro o nome que estava aqui na loja anterior Akira eu acho que é muito parecido cores diferentes, mas acho que o Glader é o mesmo então é muito parecido, 1200 febugs depois temos aqui Oblivion e agora tem estilos tem um estilo dourado, porquê agora um estilo dourado? porquê Fortnite? porquê um estilo dourado nesta skin? porquê? isto também tem um estilo dourado, é claramente, portanto a skin voltaria Temporada 4 aí está ela, 2000 febugs agora com um estilo dourado por alguma razão que nós não sabemos ainda, Paulo não sei se é unidas que aí vem outra vez portanto, não façam nenhum 200 febugs temos aqui o Critterian que é uma skin que tem a sua versão branca para exclusividade da Sheerbox num pack exclusivo da Sheerbox e tem aqui também um estabilizador e tal portanto, 2000 febugs também é um skin de correr e basicamente está feito depois temos aqui esta careta não é? porque careta ancestral falta o conjunto de soldados do sol no jogo desde a temporada 800 febugs tem este som assim pack 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 então, nós vamos amanhecer que é um Glider não é? ali com aquelas raízes e assim pá, é um Glider também fixe é raro não é assim? muito caro 800 febugs e também tem uma animação muito fixe quando aparece portanto, no escolhido e depois além umas asas tipo ramificações temos aqui a nossa ave do sol não é? com as suas asas e temos aqui os estilos que agora tem estilos diferentes eu para cá curto, curto, curto estilos que ela agora está para tirar assim depois tem assim depois tem assim tem assim com máscara tem assim sem máscara está muito fixe é uma skin que agora tem vários estilos portanto, vale ali bem os 12 euros investidos entretanto, aqui o nosso amigo também tem a versão roxa, não é? mas eu prefiro a verde porque, pá está nice esta também tem a roxa portanto, o hipnótico que é a mochila que pertence a este pack e está feito depois temos aqui ui, temos aqui muitas coisas temos a laminha plasmática ok esta é uma skin que está naquela capa de cómic com o Venom o Ghost Rider e o Daredevil portanto, esta pertence a esta skin portanto, temos aqui o fogo angular skin parmos e veículos pá, está fixe tem aquela animaçãozinha 500 V-Bugs aí está portanto, temos aqui o opressor faz parte então daquela capa daquele cómic tem duas cores a cor vermelha e a cor azul e também temos aqui a cauda ou a espécie de cauda que tem esta animação assim pronto há fixe é um bom retorno temos também aqui a asa delta do abraço turbulência ursínia ok está nice temos a pata do abraço temos também camuflagem do abraço 300 V-Bugs portanto, uma skin para armas e veículos nice temos aqui força a air de urso epá, este é um glider que eu recomendava a Epic Games lançar só no dia dos namorados mas pronto eles é que sabem e temos aqui então a líder da equipe de abraços temporada 2 e está ela aqui a fazer o seu retorno yeah é das skins mais antigas pessoal é das skins mais antigas mais antigas e já podia receber aqui um estilozinho para mudar a cor à skin tipo, tínhamos rosa amarelo como os patos pá, ficava muito nice muito nice mesmo o renegado da sombra está de volta portanto, tem esta mochila assim e tem então vários estilos tem com os óculos sem os óculos e com a máscara e depois temos o preto e temos o branco nice vai, é um skin que por acaso vale a pena depois temos aqui o garrafa crânio da carveirinha não é? não sei porque é que este skin tem uma esta picareta tem um fundo diferente portanto, há sombras bem a toda a velocidade 500 fillugs temos também a Maria Ouro yeah sou Maria Ouro portanto tem esta mochila assim também ali com uma shotgun uma granada e dinheiro e temos aqui esta parece que o caseque é resistente por dentro por ouro yeah boy, nice depois temos o bond kick está de volta não há muita build que teve na loja está novamente na loja outra vez fogo e temos o vou-me-embaura não quer jogar mais vou-me-embaura 200 bucks também tem um emulo que está bem acessível ó pessoal depois temos aqui o x-wing do esquadrão da vanguarda este x-wing é gratuito se compras o jogo Star Wars Squadrons na Pix Store ou se compras aqui no internet puxar o que custa 1200 bucks depois temos aqui o pacotão a série das sombras portanto temos aqui três skins temos aqui o artilha de noturno temos aqui o sombra de equipe de merges e temos o arquetito sombra pessoal eu não vou comprar este pack pela simples razão eu tenho este skin original tenho este original não tenho este mas por uma skin eu não vou comprar este pack porque eu também não gosto desta skin não é? também não gosto desta skin portanto vou deixar passar veio muita skin nova vem muita skin diferente pá pack das sombras está fixe é verdade está fixe numa próxima que ele apareça eu sou capaz de comprar ou então mais barato neste momento custa então 2800 que equivale a 28 paus eu não vou dar 28 paus já tenho duas skins e só muda então a cor eu não gosto disso não gosto que a Epic Games faça isto não é? muda a cor das skins e metem packs e lança sozinhas ou etc não gosto disso não gosto dessa atitude e podia comprar 15 paus esta skin mas pá fica cara ok? fica cara ok? fica cara preferi comprar outra que é muito mais colorida e pode fazer pandan agora esta é totalmente preto pá não digo que não seja má não é? mas não esqueço prefiro a minha rosinha e a versão metalizada depois também temos aqui os cuteles do sombrios que não está incluído no pack temos aqui o arquetipo arquetipo e depois também temos a mochila temos a picareta que também não vem no pack podia vir no pack se viesse no pack e comprava porque já tinha mais itens mas não vem e não traz portanto este é item shop para o dia 18 de setembro de 2020 temos aqui grande destaque então para a nossa não é este? para a nossa metalizada ou believe in metalizada e dourada portanto está muito bem e pronto se comprar alguma coisa no item shop usa o código netweb e desde já obrigado por assistirem a este vídeo eu sou da tua aspecto espero que esteja tudo bem com vocês bom regresso às aulas não se esqueçam de terem cuidado muito cuidado e vamos ver se isto vai durar ou se vamos ter então novamente aulas através da televisão e através do computador o que também seria bastante chato ok? mas pronto hoje deus os vossos pais sobretudo ajude os vossos pais porque isto também não é fácil para eles combinar horários e tudo mais portanto façam os possíveis para que isto corra bem e protejam-se a vocês e aos vossos eu sou o Neto espero que tenham gostado deste vídeo se ainda não estes subscrito subscreve e não se esqueça de ativar o sininho e de partilhar com os seus amigos mais uma vez obrigado Netweb is off arrasa tchau 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 tchau